Vamos dar início, então, a nossa entrevista com os representantes da FEP e do Centro Universitário. Converso com a professora, cumprimento a professora Cidélia Barbosa, que é a reitora da FEP. Professora Cidélia, um grande prazer estar recebendo a senhora aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. O prazer é sempre nosso, Otávio, estar na sua presença, nosso amigo de sempre, nosso parceiro. Um bom dia a todos. E eu cumprimento também o presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa Itajubá, a FEP e vice-reitor do Centro Universitário, professor Erwin Rolf Madson Jr. Professor Erwin, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio, Augusto e bom dia, prezados ouvintes da Rádio Panorama. Professora Cidélia, eu começo a nossa entrevista com essa, já com a pergunta básica. Vamos fazer um, queria que a senhora fizesse um rápido retrospecto desse ano de 2017, porque a FEP, ela não para de crescer. E aí? Sim, continuamos nesse ritmo. Talvez um pouco mais lento, em função de programas governamentais, de incentivo à educação, que não estão, né, muito favoráveis. Então, talvez o ritmo de crescimento tenha diminuído um pouco, mas continuamos crescendo. Temos tido crescimento, fizemos muitas atividades, contratação de docentes mais titulados, fizemos investimento em pesquisas, fizemos investimento em infraestrutura. Então, não paramos. A nossa estrutura, como é uma estrutura já com algum tempo, né, de vida, com mais de 50 anos, então a gente tem necessidade de manutenções, de adequação. Então, ela é um reterno canteiro de obras, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, porque a gente tem feito novidades lá. Esse ano a gente fez principalmente acessibilidade. O nosso campus hoje está quase que 80% do projeto de acessibilidade, então é uma obrigação legal, mas é também uma obrigação moral. Então, está lá. Hoje nós estamos instalando os pisos, pisos táteis dentro dos corredores, Então, em todos os corredores tem as rampas de acesso, todos esses dispositivos que fazem parte desse projeto de acessibilidade. Professor Madson, a FEP, ela tem, lá dentro do campus, e agora fora do campus também, ela tem feito, desenvolvido espaços físicos. Dentro do campus, existe, pelo que eu entendi, um projeto da clínica de psicologia. É, exatamente, Otávio. Cada curso tem as suas especificidades. Então, o curso de psicologia necessita de uma clínica. Então, nós sempre alugamos uma casa em que nós acomodamos a clínica. Mas nós chegamos à conclusão que o curso, os seus alunos, mereciam uma clínica preparada para o atendimento à população. E decidimos fazer a construção dessa clínica dentro do nosso campus. Então, nós começamos esse trabalho nesse ano de 2017, e pretendemos que a primeira aula do ano de 2018 seja nessa nova clínica. Uma clínica feita, preparada, especialmente para os nossos alunos. Nossos alunos merecem o melhor atendimento possível. Mas o atendimento para as pessoas, as pessoas não precisam entrar no campus para chegar na clínica? Não, não. Eles terão acesso externo pela rua lateral da FEP, em que eles poderão entrar na clínica e ser atendidos pelos nossos alunos e professores. Existe também uma aquisição que eu achei interessante. Nós passando ali, numa das ruas de acesso à cidade, existe um galpão enorme, onde está uma faixa, escrito aqui, breve, instalações da FEP. O que se pretende colocar lá, professor Watson? Olha, vai ser primeira mão que nós vamos dizer isso aqui publicamente no programa do Otávio Augusto. Então, primeira mão que nós estamos dizendo isso. Nós adquirimos esse local para poder ampliar os nossos laboratórios. Os nossos alunos precisam de laboratórios mais espaçosos, mais adaptados às necessidades do seu curso. Então, nós adquirimos esse local, estamos já em trabalho de reforma, e com isso nós vamos ampliar os espaços dos nossos laboratórios com novas máquinas, novo tipo de atendimento, inclusive com a ampliação dos laboratórios dentro da FEP. Então, nós acreditamos que esse demorará um pouquinho, mas acreditamos que nós consigamos lá para maio estar com todas as obras terminadas e os nossos alunos com a possibilidade de ter um atendimento muito melhor nos laboratórios da FEP. Agora, isso abre espaço dentro do campus para mais salas de aula, para absorção de mais alunos? Não, Otávio, nós não vamos abrir no ano que vem novos cursos. Nós vamos aumentar os espaços físicos para novos laboratórios. Então, nós vamos automaticamente aumentar a qualidade dos cursos já oferecidos na FEP. Então, os nossos laboratórios vão ser ampliados, vão ser comprados mais equipamentos, nosso curso de estética terá laboratório próprio, nossos cursos de engenharia, nossos cursos da área de saúde, todos esses cursos terão no ano que vem laboratórios melhores do que tiveram nesse ano de 2017. Professor Cidélia, uma das colocações que a senhora fez foi em relação exatamente às dificuldades que estão sendo impostas, e num ano, numa situação econômica cada vez mais difícil, situações impostas pelo MEC para a melhoria dos cursos. Como é que está sendo esse desafio? Uma instituição privada sobrevive de mensalidade de alunos. Nós estamos numa região que não é uma região muito abastada. Então, os nossos alunos precisam de fomento. E até há quatro, três anos atrás, existia uma maior disponibilidade e regras um pouco menos rígidas do financiamento estudantil, que é um programa governamental. A partir do ano passado e este ano e no próximo ano, as regras têm ficado bastante rígidas. Então, não tem havido uma disponibilidade tão grande para os nossos alunos. Com isto, nós temos também um financiamento próprio. Nós fomos, nos vimos obrigados a fazer isso, porque o nosso aluno precisa, a nossa região precisa. Então, nós temos um financiamento que o aluno estuda, na formatura ele paga este valor para a instituição. E com este valor, a instituição, com esse valor que ele paga, a instituição financia para outros. Então, uma forma que a gente achou para suprir essa falta de uma disponibilidade maior de financiamento governamental. Professor Madson, esse crescimento da FEP, quando a FEP faz algum tipo de planejamento, ela sempre também está de olho na demanda, na necessidade da região. Como é que o senhor vê essa relação? A FEP tem se desenvolvido, ela tem tido um crescimento relativamente acelerado ao longo dos últimos tempos, não esse ano, mas tem vindo, e ao mesmo tempo se vê que a região, onde está Itajubá, ela começa também a passar por uma tentativa de uma transformação visando a se, como chama, confirmar como um polo de tecnologia. A FEP está nessa onda também? Olha, com certeza, Otávio. Acho que os números, os indicadores, mostram que nós estamos no caminho correto, senão nós não estaríamos crescendo o nosso número de alunos e os nossos resultados. Então, baseado nisso, isso matematicamente mostra que nós estamos no caminho correto. Quanto a essa linha, esse viés da cidade, ele sempre foi, desde o passado, uma intenção de muitas pessoas de Itajubá. Eu me lembro do Cluster, eu me lembro de muita gente falando sobre isso. O grande problema é a união das forças para que se torne isso realidade. O poder público não tem condições de fazer isso sozinho. Então, ele tem que se associar à iniciativa privada. Só que esses movimentos, eles têm que ser movimentos de parceria, não de imposição. Essas manifestações de, ah, aquilo vai se tornar isso, aquilo vai se tornar aquilo, isso não é de se fazer porque eu achei, porque eu não achei. Então, tem que ser uma união das forças, tanto das forças governamentais, não só o governo municipal, estadual, mas também o governo federal, mas eles sozinhos nunca vão impor. Porque hoje está mais do que claro no nosso país que os governos não conseguem fazer nada sozinhos. Eles precisam da iniciativa privada. E a iniciativa privada precisa de diálogo, precisa de parceria. Então, é isso que eu acho que nós precisamos. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos nos unir para que esses objetivos cheguem a um bom tento. Então, eu acho interessante, a FEP está antenada nisso, mas como iniciativa privada, como nós estamos na iniciativa privada, nós precisamos que isso se transforme em realidade. Nós não podemos gastar os nossos recursos com coisas que nós não tenhamos certeza. Por enquanto, tudo que nós temos feito, nós temos tido ótimos resultados. Óbvio que a FEP apoia todo tipo de iniciativa, mas nós temos que ter planejamento, começo, meio e fim. Nós temos que sentar e temos que conversar para onde que a cidade vai. É, perfeito. Professora Cidélia, o que é que se pode esperar agora para 2018 da FEP? O que é que os alunos podem esperar? Olha, nós estamos iniciando agora em 2018 uma nova estrutura curricular para todos os cursos. Estamos dando uma cara, assim, um pouco mais moderna nos nossos cursos. aprendendo as mesmas disciplinas, tendo as mesmas disciplinas, só que com uma abordagem que o que a gente chama de metodologia ativa. Então, o aluno fica mais responsável pelo seu próprio aprendizado. Não existe passividade nesse tipo de metodologia de ensino. Então, os nossos cursos estão todos adotando essas metodologias ativas que a gente começa agora no próximo semestre, em 2018, em todos os cursos. Então, os alunos vão ter que estudar mais, trabalhar mais sozinhos, em casa, junto, os professores vão supervisionar essas tarefas. Mas os alunos têm que ter uma atitude mais ativa nesta aprendizagem, do que ele ficar sentado ali, passivamente, ouvindo o que o professor está expondo, seja de que forma, seja por filme, vídeo, PowerPoint, não importa, mas ele fica numa atitude muito passiva, que isso não contribui para o crescimento dele, para a aprendizagem dele. Então, a partir de 2018, todos os nossos cursos vão estar utilizando essas novas metodologias. Então, fizemos uma reformulação nas nossas estruturas curriculares para possibilitar isso. Então, o pessoal que já passou no processo seletivo, já entra nessa... Já em 2018, já vai ter essas metodologias mais atuais e mais efetivas de aprendizagem. Eu queria aproveitar a sua presença, professora Cidélia. Então, vai ter vestibular de verão, a FEP vai abrir vagas? Tem, tem vestibular de verão, sim. Para praticamente todos os cursos, nós vamos fazer vestibular de verão. Infelizmente, não poderemos fazer nem para o curso de Direito, nem para o curso de Medicina Veterinária, porque nós não temos mais vagas para eles. Eu pergunto, bom, já provavelmente alunos, ou quem vai ser aluno, já pergunta aqui, mando pergunta para... Eu faço para o professor Madson. Ele quer saber, o ouvinte quer saber, sobre a Bolsa Atleta. Se a Bolsa é apenas para alunos de educação física, por fato de ser atleta. Não, a Bolsa Atleta, ela não é só para alunos de educação física, ela é para todos os cursos. E ela é sempre determinada no começo do ano. E nós decidimos isso em função dos recursos financeiros que a gente tem e todo começo de ano. Então, os alunos que desejam candidatar isso, eles sempre mandam uma carta para a Reitoria, dizendo qual é o seu desempenho, qual a modalidade, como que ele se destaca, o que ele precisa. E nós, normalmente, decidimos no começo do ano, em função dos recursos financeiros que nós temos disponíveis. Então, todo aluno que se interessar, ele tem que fazer uma carta para a Reitoria, dizendo qual é a modalidade que ele pratica, quais são os resultados que ele tem. Existe, e isso é uma coisa muito forte na instituição, um comprometimento com a educação. Então, nós não abrimos mão do fato de você ser um atleta e você ter que sair bem nos seus estudos. Nós, infelizmente, tivemos alguns alunos que perderam a Bolsa em função de não terem conseguido resultados bons. E nós achamos que uma coisa tem que estar do lado da outra. Então, pode fazer a carta no começo do ano, encaminhar para a Reitoria, que lá será analisada em função dos recursos financeiros que nós tivemos no ano de 2018. Professor Cidélia, sua mensagem, então, para 2018, para a família FEPP, para os ouvintes da Panorama? Para todos, né? Para a família FEPP, para a família Itajubá, para a família Rádio Panorama, né? Bem, eu desejo paz, saúde, tranquilidade e esperança. Nós já passamos por momentos, né? Nós, brasileiros, já passamos por momentos muito mais difíceis e superamos. Então, o brasileiro é um povo forte, com certeza superaremos. Então, que tenhamos esperança. Então, um feliz Natal para todos e um feliz 2018 cheio de saúde e de paz. Professor Márcio. Bom, eu desejo a todos os ouvintes um excelente 2018. A FEPP, ela tem uma obrigação muito grande com a comunidade. Esse ano nós agimos de uma forma bem positiva, tanto com os nossos alunos como com a comunidade, ao colocarmos cerca de 20 funcionários nossos trabalhando lá na Santa Casa. A FEPP está bancando isso lá com a farmácia da Santa Casa, assim como com a fisioterapia. E nós temos feito bastante ações. Nós fizemos um levantamento esse ano de quantos recursos em torno de bolsa, de salário que nós passamos para a comunidade. Deu em torno de 2 milhões e 600 nesse ano. Isso é para demonstrar que nós podemos mudar esse país. Nós podemos. Depende de cada um de nós. Se cada um fizer de uma forma bem positiva alguma ação, hoje nós temos alunos no nosso colégio que fazem o curso gratuitamente. Então nós selecionamos alunos de escola pública, temos em torno de 50 alunos que fazem o curso gratuitamente. Mas eles têm a obrigação de continuar se comportando bem e tendo resultados também bons no ensino. Então isso para nós é uma demonstração de que dá para fazer diferença no nosso país. E é isso que eu desejo a todos vocês ouvintes. Façam a diferença onde vocês trabalhem, que nós temos como mudar essa situação que está aí. Vamos esquecer dos bandidos que nos cercam. Vamos pensar que nós podemos fazer a diferença. Boas festas e um feliz 2018 para todos vocês. Conversamos aqui com o professor Erwin Rolf Madson Jr., que é o presidente da FEP, vice-reitor do Centro Universitário, e com a professora Sidéria Barbosa, reitora do Centro Universitário, ligado à Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá. E com a professora Sidéria Barbosa, reitora do Centro Universitário, ligado à Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá.